Há algumas semanas, eu conheci a Emily. Ela é uma pessoa elegante e maravilhosa. Nossos filhos ficaram bem amigos. Vem, moleque. O Maio e eu, podemos brincar hoje? Você bebe? Seu filho bebe? Talvez nunca é sido demais para começar a ensiná-los. Acho que você está brincando, mas está. Fazendo isso, me sinto poderosa. Quer trocar segredos? Não, não. Vamos, qual a coisa mais louca que já fez? Minha esposa é um mistério. Você pode se aproximar, mas nunca vai conhecê-la de fato. Ela é tipo um lindo fantasma. Tirou uma foto minha? Pode apagar. Você não está acostumada a ser amiga de alguém como eu. Não vai querer ser minha amiga, pode acreditar. Stephanie, preciso da sua ajuda. Você está bem? Estou. Eu preciso que me faça um pequeno favor. Pode vir até aqui? Claro. Há cinco dias, a Emily desapareceu. Em setembro. Só um aviso. Se você fuçar o passado dela, você vai descobrir coisas que são bem assustadoras. Ela não era uma pessoa normal como você e eu. Olha, eu nunca vi uma moça tão bonita querer ser tão invisível. Eu a senti, senti o perfume dela como um fantasma. Você está sendo paranoica. Eu vi minha mãe. Ela pediu para dar oi para a Stephanie. O que aconteceu com Emily? Você sabia que ele contratou um seguro de vida para a Emily de quatro milhões de dólares antes dela desaparecer? As pessoas têm suas razões para fazerem coisas horríveis. Ele disse que você sabe mais do que está falando. Me conta seu segredo. Você me viu? Um pequeno favor. Breve nos cinemas. E aí Legenda Adriana Zanotto